A música diz que não importa quem você é, não importa onde você vai na sua vida, em algum momento você vai precisar de alguém que está por você. Nosso coração já fica assim, pensa do homem que sempre está maluco. A música diz que não importa quem você é, não importa onde você vai na sua vida, você vai precisar de alguém que está por você, não importa o quanto dinheiro você vai na sua vida. A música diz que não importa quem você vai na sua vida, A música diz que não importa quem você vai na sua vida, a música diz que não importa quem você vai n Out effect auf sua vida, A música diz que não importa quem você vai na sua vida, Oh, stand. Oh, stand. Stand. Come on, stand. Oh, when that sky that we look upon when she tumble and fall on the mountains that made you crumble into the sea. I won't cry, I won't cry. No, I won't get up here just as long as you stand. Stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Please stand. Stay by me. Stay by me. And all you, darling, stand by me. Oh, stand by me. Please stand. Stay by me. Stay by me. Oh, baby, baby. Stay by me. Tchau, tchau. É um barato que eu sempre quis falar, esse negócio de preto e polícia. Ei, polícia, nós estamos aqui, não estou me moscando na sua. D-M-N-C, D-M-C. Ei! 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 Racistas ou otários nos deixem em paz Pois as famílias pobres não aguentam mais Pois todos sabem, todos temem A indiferença por gente carente que se tem E eles vêm Com toda autoridade e preconceito eterno E de repente nosso espaço se transforma No verdadeiro inferno e reclama direito De que forma? Somos meros cidadãos fielhos de um sistema A nossa desinformação ainda é a treta Mas mesmo assim, enfim, queremos ser iguais Ei, tocou! É com vocês! Racistas ou otários nos deixem em paz Racista! Otário! Racistas ou otários nos deixem em paz Justiça! Ai, não me disse eles são pagos Mas a noção que se tem é limitada Eu sei que a lei é implacável com os oprimidos Só não bandidos, os que eram pessoas de bem Domizete o caso Que foi mais fácil dizer que eles são santos E o culpado é você Se existe ou não a culpa Ninguém se preocupa Pois em todo caso haverá sempre uma desculpa O abuso é demais Pra eles tanto faz E bop é mais A PM no jornal com gente preto e carente Fizão muito influente E pouco frequente Nas colunas sociais Então eu digo, meu rapaz Esteja ligeiro Abrirão o seu bolso Jogarão um flagrante Num presídio qualquer Serão um irmão a mais Liga a nós Racistas ou otários nos deixem em paz Racista! Ei, otário! Racistas ou otários nos deixem em paz Racista! Ei, otário! Racistas ou otários nos deixem em paz Racista! Ei, otário! Racistas ou otários nos deixem em paz Racista! Ei, otário! Racistas ou otários nos deixem em paz Pará! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. O que é isso? Porra! E aí espião, como é que é mano? É desse jeito Do jeito que for Do jeito que for Não me chame de largado, isso aqui não é preguiça É pra desempacar quando as coisas enguiça Do jeito que for, mas não é de qualquer jeito É pra fazer o que tem que ser feito E ainda calça efeito, mas sem nenhum efeito Pra ser servido puro e não com leite Se o mar não dá pra peixe, nós vamos de marisco Isso aqui é rima solta, sem compromisso Só não chamo de freestyle porque tá escrito Só não chamo de ensaio porque tá no disco E ainda trago comigo, meu mano hoje Fazendo o que tem que ser feito por aqui E a gente chega junto e com os dois pé no peito De quem faz só por fazer e ainda faz mal feito É desse jeito, não tem fórmula nem tem receita Vamos fazendo e com o tempo as coisas se ajeitam Gente, eu quero... Ah, meu Deus! Oh, maluco! Yeah! O que é isso? 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 O que é isso?